interior da pequena área. Almeida, Marcelo, é boa jogada e o gol! Gol! Almeida, Marcelo, é boa jogada e o gol! Gol! Marcelo! Aos 27 minutos do primeiro tempo, abrindo o marcador no brinco de ouro em Campinas, Guarani 1, a Napolina 0, um golaço do garoto que substitui Careca. Com muita calma, preste atenção, com muita habilidade, tirando da jogada o goleiro Nilson e apenas empurrando para dentro do gol. Jorge Cruz cobrando, Birigui falhou e o gol da Napolina, e o gol da Napolina na saída em falso do goleiro Birigui. Jorge Cruz cobrando, Birigui falhou e o gol da Napolina, e o gol da Napolina na saída em falso do goleiro Birigui. Não havia como evitar. Um chute de Ribas. E o final da partida é o gol da Napolina, e 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 o gol da Nap E a segunda determina Manuel Serapião. A impressão que eu fiquei, honestamente, é que o árbitro não tinha pitado coisa nenhuma. A posição dele dentro do campo, inclusive, não era de que tivesse terminado o jogo. Acaba saindo do gramado, o que dá a ideia de que realmente o jogo terminou. O fim da partida, o apito do Manuel Serapião, que foi surpreendido. Se é que ele realmente apitou o jogo. Fim de jogo, então. Nem que ele quisesse continuar, agora seria possível. Guarani, campeão da Taça de Prata de 1981. O primeiro clube brasileiro credenciado para a Taça de Ouro de 1982. Um título que há muito era perseguido pelo técnico José Duarte. Aí está, para a alegria, para a explosão da torcida Alve Verde, aqui no estádio Brinco de Ouro. Taça de Prata, 1981. Guarani, campeão, parabéns. Esporte é determinação, 81, ano do esporte na TV Campinas.